Essa passa rindo! Não vai pra frente nem pra trás também Entrou errado, tinha que entrar mais pra cá Não tem pra vir Não tem pra vir É, vai parar Não vê se isso ai tem coragem Entrou ali até agora Entrou muito por cima É, e não é chefe Não tem pra vir Não tem pra vir Não tem pra vir Não tem pra vir